Mais tombamentos de veículos foram registrados nas rodovias da região Nordeste Mineira. Um na BR-116 e o outro na MGC-418, que é chamada Estrada do Boi, Rodovia do Boi, né? O Fantônio Pesce está de volta para falar. São constantes os tombamentos aí, né, Fantônio? Nicomete chama a atenção das autoridades, o que está acontecendo com os motoristas profissionais, os motoristas que fazem o transporte de carga aqui na região. Nós anunciamos aqui ontem um acidente com um veículo que pegou fogo, uma carreta que pegou fogo na polisão traseira e agora nós temos as imagens do tombamento de uma carreta na BR-116, aqui na chamada Curva da Jaqueira. Só para você ter uma ideia, justamente por causa de acidentes como esse, Nicomete, que foi colocado um radar fixo no local com velocidade máxima de 60 quilômetros e ainda assim, ontem aconteceu mais um tombamento de carreta com interdição parcial da pista durante boa parte da noite, início da madrugada. Além desse fato, nós tivemos também nos últimos dias vários acidentes na MGC-418, dois inclusive muito próximos um do outro, no mesmo local, claro que em dias diferentes, mas também acidentes na MGC-418, aí as autoridades ficam sem saber o que está acontecendo com os motoristas profissionais. Por que tanto tombamento de carreta? Gente, para tombar uma carreta hoje não é coisa fácil não, Nicomete. Tem que acontecer alguma coisa de excepcional, porque a estabilidade dos veículos de carga hoje é muito boa, mas existe também a fiscalização e aí vem as dúvidas, o que é que está acontecendo com os motoristas, porque eles estão, tem leis que limitam o tempo de trabalho, tem todo um aparato para fiscalizar, os veículos hoje têm câmeras de segurança dentro da cabine, às vezes apontada para a cabeça do motorista, para a frente do veículo, também de frente para o motorista, tudo isso, toda essa tecnologia, e ainda assim esses acidentes estão acontecendo. Felizmente, Nicomete, esses acidentes foram de danos materiais com vítimas de ferimentos leves. A preocupação das autoridades é que nesse ritmo como elas estão acontecendo, possa, tomara que não aconteça, um acidente mais grave, Nicomete? É, tem que, embora as autoridades sempre falem a respeito da questão da velocidade compatível do local, manutenção do veículo, tem que estar em dia com sono, ver peso de cargas, é um conjunto de coisas, né? Aí existem as pessoas, as autoridades responsáveis para fazer esse levantamento. Se é alguma coisa relacionada à pista, que a pista nossa também, na nossa região, é bem ruim, né? Manutenção ruim, mesmo na hora que você está passando um trecho bom, vem aquele trecho esburacado, né? Mas tem que investigar isso. São duas rodovias importantes, 116 a BR e a MGC 418. São rodovias que ligam o progresso da nossa região aqui, ao Nordeste Mineiro, à Bahia, né? E por aí vai, né? Obrigado, Alfonso Antônio Pesco. Daqui a pouco ele está de volta aqui.